Fala pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Tô com a cara de sono aqui que eu tô cedo Vim aqui no criatório do Gustavo Gustavo é o Cauã, trabalho aqui no Rei dos Peixes E eu vou mostrar pra vocês um pouco dos peixes que eles tem aqui disponível, tá? Tem tanto peixe ornamental quanto peixe de corte, tá joia? Vamos lá, acompanha o vídeo Pessoal, tô aqui com o Cauã, ele vai falar um pouquinho dos peixes pra gente Tem bastante coisa aqui, ó Olha esse aquário lindo aqui, ó Três baterias Tem aí os paulistinhas verde e leão, os paulistinhas tricolor Tem aí o paulistinha rosa Olha só, gente, a qualidade desses peixes Só peixe bonito Olha esse aqui Tão dividido por... Tão dividido por flores de espécie também É Isso que eu vou conseguir diferenciar melhor, né? Tem rosa, prata e louro junto Ah, legal, legal Tricolor rosa e verde e leão Aqui embaixo é um criatório de gupe, né? Isso Olha, pessoal, tem bastante coisa aqui Tem aquário também, ó Tem remédio, tem ração Tem beteira Pra cá também tem mais gupe, ó É tudo gupe, né, Gupe? Sim, que duro Aí, ó Tem os gupe, pastel, gupe, cobra Olha que bonito Olha isso aqui Aí são os betas de linhagem, né, cara? Isso aí, aí são os betas de linhagem, os betas de raça Tem os betas de linhagem, os betas de linhagem, os betas de linhagem, os betas de bacate Fácil acessa Não deixe de aproveitar aqui a loja do Gustavo Junto com o Caon aqui Rei dos peixes Mais aquários aí, ó Entendo Fluminense aí, ó Ganhou a Libertadores Aqui os filhotinhos do gupe, né? Tava na recria ali Cria ali, vem pra cá, né? Isso aí Ah, legal Esse aqui é o... Aí a gente tem uma turbinésia, tem lápis Daí também tinha bastante maduros, mas acabou tudo Aí são ciclides Ciclides Arados azul, arados amarelos Tem uma hielo aí também Caramba, cara, que legal Aqui é o... Aí os kim, né, os japonês Sim E os outros ciclides também Olha isso aqui, gente Parece que é peixe de água salgada, né? Mas é peixe de água doce, ó Olha quantos... Como é que é colorido, né? Sim, tem coloração bem viva, né? Os peixes são bem... Aí tem aquário grande também, ó Tem que precisar ir... Aqui é o lugar certo Pessoal, vamos pro outro lado ali agora Que a gente vai mostrar um pouco dos peixes de corte aí Que são as tilápias, né? Vamos pra lá Pessoal, antes de ir pra lá pros peixes de corte Tem esses aquários aqui também, à mostra Alguns peixes também aí De alguns rios nossos, né? Isso aqui é o aruanã, né? Isso, tem um aruanão prata Tem três, né? Sim Tá tudo pra venda também, né? Sim, mas não tudo pra venda Esse aqui é qual? Parece um jacaré Isso aí, esse é um boca de jacaré É, boca de jacaré Bem parecido, né? Esse aqui é o panga? Esse é um panga albino Panga albino, hein? Panga albino Bem legal também, bem usado aí no meio Parece um tubarão Isso aí, eu brinquei na cabeça de tubarão, né? Esse aqui é um trairão ou um trairão? Um trairão na Amazônia Caramba, tá quanto tempo de idade, sabe? Tá com um mês de cinco meses, né? É, eita, vai crescer muito ainda O que é cascudo, né? Isso, cascudo albino Limpa vidro Aí o cara aí, ó Sabe qual é o Gustavo? Tô aqui com o Cauambra mostrando os peixes Esse também é outro cascudo, né? Sim, esse também é um outro cascudo albino Aqui lá é o qual? É um pintado É um pintado real, só um ponto O Gustavo já vai pescar, Gustavo tá querendo pescar aqui Aí, ó, né? Esse aqui é qual? Dourado? Isso aí É o dourado Dourado, é o Amazônia Aí, pessoal, também tem aqui da loja também, ó Tem muita coisa aqui Esse é mais ciclídeo? Mais ciclídeo, Amazônia Esses são maiores, né? Esses são maiores, os esportes maiores Eles são um pouco mais agressivos Caramba, esse aqui eu acho que é uma Caracamaleão, né? Exatamente Uma Caracamaleão Lá onde eu moro, no Rio de Janeiro Tinha bastante lá no Rio Mas sumiu, cara Só tem aquela Caracar Paranaense E aquela Geofagos Brasiliense Difícil achar Camaleão Eu pegava elas Pequenininhas E deixava no balde Jogava ração Jogava bifinha Ela pegava solitária Parecendo um peixe beto Desce beto, né? É isso, pessoal Agora vamos para os peixes de corte Tem as carpa coia aí Com cascudo Os peixes legais também Aí, pessoal Isso aqui é a área dos peixes de corte Aqui do rei dos peixes Tem tilápia Tem alguns lambaris também Tilápia gift Tem tilápia rosa Tilápia gift De 9 a 11 centímetros Tilápia gift De 9 a 11 centímetros Ai, que maravilha Tudo Bem bonita Bem saudável Hormonizado, né? Calma Tudo macho, né? Isso daí Ela tem um processo de reversão Tem 98% de reversão Ah, 98% de reversão Olha que beleza Maravilha Vou mostrar as outras ali também Tamanho diferente as outras, né? Exatamente Essa de 9 a 11 centímetros O preço vai ser de 5 a 7 centímetros Aí, pessoal Aqui tem todos os tamanhos Para você escolher, ó Olha, o preço tá Tá show de bola esse preço Isso aí, 65 reais 65 reais o centro 65 centavos é a unidade Aqui é o... Aqui é o Tambacu Caramba Tá bem pequenininho esse aí, hein? É Tá de 3 a 4 centímetros Ah, que maravilha Olha aí Caramba, cara Tá bem bonito Meu Deus Meu Deus Bem saudável Legal também Cresce bastante, né? Caramba, cresce muito Tá bonitão Caramba, que legal Que legal Pra cá tá O que já é maior, né? Isso aqui já é o prato Que a gente viu Antes, né? Só que matriz Já tão bem grande Ah, pô, tão bonito mesmo Caramba, cara Legal demais Bem grande mesmo Bem chique Isso é o prata, galera Isso é o prata Viu? Pô, show de bola Show de bola, pô Isso aí na unidade é R$4,50, né? Isso aí Ela é vendida a unidade R$4,50 Ah, tá show de bola Show de bola Já tem a Sampita lá também? A Sampita também A Tilápia Rosa, né? Vou mostrar a Sampita Que é a Tilápia Rosa Eu vi aqui, eu fiquei doido Mas lá eu já tenho Rapaz, isso aí tá bem bonito também Isso aí tá saindo a R$3,00 a unidade, pessoal Aí, ó Aqui no Rei dos Peixes Quem quiser Só chegar aí a qualquer hora Chama aqui o Gustavo Chama o Calô São os caras Os donos do pedaço aqui Tem pra cá também Que eu vi, como é Aí é um bagre Um de ar cinza Um de ar cinza Um de ar cinza Caramba, show de bola É isso Do lado aí é um catfish Catfish Isso, que é o bagre americano, né? Tem bagre americano também, pessoal Catfish, olha que beleza Tudo aqui, ó R$50,00 no centro Só vim Pessoal, é isso aí, ó Apresentei aqui um pouquinho pra vocês Da criação do Do amigo aqui Gustavo É... Venham aqui, conferir Quem espera feliz Faça acesso aqui no centro Rei dos Peixes não tem erro E pra dizer que não é a lorota A mim, ó Eu vim lá do Rio de Janeiro A 400km daqui E vou levar o peixe também Vou levar um centro aqui De Tilapia Dift Eu não... Não encontrei lá na minha região, né? Com fácil acesso Tô de passagem aqui Vim visitar minha mãe Perido de férias E eu vou levar também aí E quando estiver chegando em casa Eu mostro pra vocês aí A soltura delas Tamo junto Até a próxima Valeu! Tchau